Música No dia 29 de maio se comemora o Dia Internacional dos Peacekeepers das Nações Unidas. Excepcionalmente, a comemoração deste ano aconteceu nesta segunda-feira, dia 28. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, esteve presente na cerimônia, que aconteceu na sede do Comando Militar do Planalto, em Brasília. A ONU instituiu esta comemoração com o objetivo de homenagear todos os homens e mulheres que, pelos seus altos níveis de profissionalismo, dedicação e coragem, serviram e continuam servindo em operações de manutenção da paz e para honrar aqueles que perderam suas vidas em prol do cumprimento das missões. Como hoje nós estamos celebrando o Dia do Peacekeeper, é bom ter uma atenção voltada para essa ideia de ser mantenedores da paz. O Brasil hoje é um garantidor de paz, pela forma como nós, brasileiros, nos comportamos em todos os ambientes, pelo nosso espírito solidário, por tudo isso. Então, ao celebrarmos o dia de hoje, fazemos homenagem àqueles que já deram o seu suor, deram o seu sangue e até suas vidas nessas missões de paz. Autoridades das três forças falaram da importância da participação brasileira em missões da ONU, entre elas, a Força-Tarefa Marítima da Missão das Nações Unidas no Líbano. A Marinha e o país têm muito orgulho de estar participando dessa missão. A repetição do nosso comando lá, ela significa uma confiança muito grande que a ONU deposita na nossa Marinha, no nosso país, nas nossas Forças Armadas, e a Marinha tem muito orgulho disso. E é uma homenagem que a gente presta a todos os mantenedores da paz. É um dia em que a gente recorda os companheiros, inclusive aqueles já falecidos, e a gente recorda o que nós fizemos pela paz no mundo. O fato de ser brasileiro facilitava, até porque nós somos respeitados por uma neutralidade, por um país que respeita as diferenças.